Oi, bom dia! E aí, como é que foi seu dia dos namorados? Olha, na Rússia, o dia de São Valentim foi de protestos de mulheres e, em Salvador, de casamento coletivo. No Brasil, mesmo com a proibição por causa da Covid, houve carnaval, viu? Em vários estados aí, incluindo Rio de Janeiro, Belo Horizonte, vocês vão ver, já te conto. E, como esperado, o Senado absolveu o ex-presidente Donald Trump das acusações de incitar a violência no Capitólio. Vamos lá pro Bom Dia Acontece? Tá na hora, pega seu cafezinho, me acompanha. Vem, hora das notícias. Olha, eram necessários 67 votos, dois terços, pra condenar Trump. Só que o Senado só obteve 57, ou seja, 10 votos a menos do que o necessário. Com isso, Trump foi inocentado, absolvido das acusações de incitar a violência no Capitólio, no dia 6 de janeiro. E, claro, com essa absolvição, Trump não perdeu os seus direitos políticos e garantiu a possibilidade de concorrer novamente às próximas eleições presidenciais. Olha, ele venceu o impeachment, mas ainda enfrenta problemas legais. A Geórgia abriu uma investigação criminal pelas tentativas de Trump de reverter os resultados aí das eleições no estado da Geórgia. Nova York tá investigando aí acordos comerciais, empresariais de Trump na cidade. O ex-presidente ainda enfrenta inquéritos, defamação e acusação de abuso sexual, além de outros. Aí é uma lista grande. Na Rússia, as mulheres usaram o Dia dos Namorados para protestar contra a repressão do governo à oposição. Sabe qual foi o tema? O amor é mais forte que o medo. Em El Salvador, 40 casais trocaram alianças aí no dia de São Valentim. A pandemia de Covid não impediu o casamento coletivo, não. Só que, em consequência, gerou muitas críticas. E por causa da Covid, um dos maiores símbolos de Nova York e super tradicional, corre o risco de desaparecer. Sabe qual é? O táxi amarelo Yellow Cab tá enfrentando aí uma profunda crise financeira. Não tem passageiros e pode acabar. Tomara que não, né? No Brasil, mesmo com as proibições, houve carnaval clandestino e muita aglomeração em todo o país no final de semana. Foram festas em praias, bares, shows, avenidas, barcos. Olha, diversas festas em vários estados. Santa Catarina, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e outros, viu? O número de mortes pela Covid no Brasil é de 239 mil. De vacinados, já chega a 5 milhões. Aqui nos Estados Unidos, o número de casos contaminados deu uma reduzida. Mesmo assim, o número de mortos total é de 485 mil. 38 milhões de americanos já receberam pelo menos uma dose da vacina. E agentes da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que estão lá na China, descobriram traços da Covid em dezembro de 2019 em Wuhan. Isso indica que a doença pode ter se espalhado muito antes da divulgação que a China fez aí pro mundo. Eles estão investigando. Um forte terremoto de 7,3 graus na escala Richter atingiu o leste do Japão e deixou pelo menos 100 pessoas feridas. Um milhão de casas ficaram no escuro, sem energia elétrica. O epicentro foi na costa de Fukushima. Lembra o mesmo lugar que há 10 anos também teve aí um terremoto e provocou um desastre nuclear e um tsunami que matou 20 mil pessoas em pelo menos 5 países. Pela primeira vez, uma mulher vai comandar a OMC, a Organização Mundial do Comércio. A nova líder vai ser uma nigeriana. Ela assume no lugar do brasileiro Roberto Azevedo. Boa sorte pra ela. E olha que curioso, arqueólogos descobriram no Egito uma espécie de fábrica de cerveja dos faraós. Gente, de 5 mil anos de idade. Eles acreditam que a cerveja era usada em rituais de enterro ou de sacrifícios. Desperdício, né? Gente, hoje é dia do presidente. Feriado aqui nos Estados Unidos. Então aproveita o feriado. E não esquece, dá sua curtida lá no Instagram, na página da revista Acontece Magazine e também na página do YouTube. A gente agradece. Pra quem quer mais notícia, já sabe, né? Acontece.com dá uma olhadinha. Eu sou Ruth Oliveira Arias. Bom dia e até amanhã.